Oh man, mantive esta posição boa! Traba a fundo! Cuidado! Por que os gays são perigosos daqui? Estão atacando-se de onde está atacado. Daí, sai da frente filha da puta! O que é que é que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Pesas 3! Cuidado! Amor! Como foi, mano? Oh, mano! Eu vou digitar-me... Aí foi de ti! Foi de mim, mano! Vai passar 3, tu, mano! Estou a mano para trás!